Fala pessoal! Aqui é a Abelinha Manu, mais conhecida como Manu mesmo, tá? E hoje a gente vai jogar o jogo do cabeção Que... Esse jogo é literalmente um cabeção, gente E se você pulou de paraquedas nesse vídeo Ou já me conhece, ou não me conhece O meu nome é Manu O meu nome é Manuelle, na verdade Mas meu apelido é Manu E o nome do meu canal é Abelinha Manu E já se vai se inscrevendo e deixando o like Você tem 5 segundos para deixar o like, olha 1, 2, 3, 4, 5 Pronto! Agora que você já deixou o like Se inscreveu no canal, bora para o vídeo, né? E eu já estou indo nessas cabeções Gente, eu jogava muito esse jogo Na minha outra conta Mas eu não quero mais jogar naquela conta Por quê? Porque eu tinha um monte de amigo E a Lando mais Esse monte de amigo Ele estourava o meu Roblox Ele deixava... Tipo assim, todo mundo estava online E ficava complicado Então eu já vou fugindo aqui, né? E a gente conseguiu Ih, gente Eu esqueci de falar Eu tenho um servidor privado Que legal Né, gente? Que legal Agora bora para o estágio 2 Pronto, gente Eu ainda continuo no servidor privado Ei! Gente, isso não é justo Não é justo Eu quero o meu servidor privado Não é justo Não é justo Eu estava no meu servidor privado Que eu mesma Comprei, né? Mas não com o Roblox Que era grátis Ei, barra É porque, gente Já gastei todos os meus Roblox Com vocês Sabe por quê? Porque eu gravei um vídeo Dizendo Que ia ter um vídeo Tipo uma live lá e tal Que eu ia jogar com vocês E a gente poderia jogar Esconde, esconde A gente, na verdade Ia jogar esconde, esconde Só que aí Eu comprei o servidor de esconde, esconde O servidor de esconde, esconde Era 10 Robux Mas o que eu não sabia Que era pra você poder entrar No serve Você precisava ter Você precisava ter mais de uma pessoa Então Nenhum de vocês veio Nessa época Eu acho que eu não tinha o número da Hilary pra gravar E a Ali, que é a minha amiga Pra você que não sabe Tem uma YouTube E o nome do canal dela é Criatoredona E ela é minha amiga, tá, gente Eu chamo ela de Ali Porque o nome dela é Ali Literalmente Ali Então, né, gente Eu já vou indo pro estágio 3 Passei muito rápido isso daqui Porque eu sou pro Gente, cheguei no estágio 9 Mas É, meio que tava muito difícil E tal E E tal Ui, eu tenho um colorido Tô brincando, gente Já passei tudo isso Eu sei Antigamente Eu jogava esse jogo com a Aila Com a minha prima Com a minha prima Pra você que não sabe A Aila é minha prima, tá, gente É A minha prima foi a parte de pai E É porque o pai dela A prima do meu pai, entenderam? Pronto Aí, gente Aí Eu tenho que fugir Desses cabeços E pronto Eu jogava muito Esse jogo com a Aila Aí A gente A gente ficava meia hora Tentando passar esses jogos A gente fazia videochamada Ai, meu Deus Travou aqui Travou Pra você que não sabe Eu tenho o WhatsApp, tá Pra você que não sabe Aí eu tenho o número Das minhas amigas Óbvio que eu tenho, né Impossível Não ter o WhatsApp E não ter o número De ninguém Ainda mais que eu uso O celular da minha irmã Hihi Mas o nosso objetivo É não falar da minha O nosso objetivo Não é falar da minha vida O nosso objetivo É passar essa Essa bagaça E pela visão Eu já morri Por conta Gente, eu quero chegar Naquela fase colorida Eu fiz uma videochamada Com a Aila E aí ela me disse Que tinha uma fase nova Colorida Porque antigamente Aquela fase Essa fase aí Era toda preta Gente Isso daí Tá usando efeito Tá usando efeito Porque Isso daí Tá usando efeito E pronto O final Parece que tá mesmo Usando efeito Gente Tá usando efeito Gente, olha aí Tá tão maromba Que consegue sair daí E ainda Ele tá tão maromba Que que é lento Ai Gente, ele tá indo muito rápido Isso é injustiça É uma injustiça Gente, o nosso objetivo O nosso objetivo é sair daqui E pronto Já saiu Bem feito Isso aí é muito lento Agora Ih, tem mais um cabeçom aqui Achou que eu era burra Não Gente, olha Eu vou afinar duas técnicas Se você digitar Ai, peraí Se você Editar Ai meu Deus Digitar aqui no chat Essa barrinha E É Dancer Tem que ser assim Não tem que ser com C cedilha Você vai poder dançar Em outros jogos Tipo Tipo a torre do inferno Você vai poder Você vai poder pegar outras danças Dessas Você vai poder Tá com o braço saindo Né Ou você vai ter Poder É Muitas coisas E a É Dancer 2 Também serve A Dancer 2 Que você fica com essa dancinha Que essa O que eu me lembro Essa dancinha é um emote Que É Precisa de um box E também tem O É Dancer 3 Né Gente Ô meu Deus O É Dancer 3 Quem não ama Tá Eu não vou falar Eu Vou continuar Aqui Jogando Né Ai Gente Tô desse jeito Porque eu tô Um pouquinho Desgriprada Né Um pouquinho Eu não tô gripada Só tô com Isso na garganta Que Que coisa Que coisa Ah não Gente Puu Gente A minha cabeça Foi lá Pro além Gente Teve uma época Que eu fiz Uma skin Do Brasil Que eu tava Jogando Eu tava Jogando O jogo Do avião Eu já mostrei O jogo Do avião Lá Eu tava Jogando Com a Ayla Aí Sabe o que Aconteceu Gente Eu tava Eu tava Com uma skin Do Brasil Aí Sabe o que Aconteceu Eu morri Isso mesmo Que você ouviu Eu morri E quando eu morri Eu me lembro Que era o jogo Do avião Se não for Outro jogo Eu não sei Vou perguntar Pra ela Quando eu morri Eu me lembro Que eu Que a minha Cabeça Eu pintei A minha cabeça De verde E eu me lembro Que quando eu morri A minha cabeça Saiu que nem Uma ervilha E já bora Pro estágio 4 Gente Dão aplausos Dão aplausos Pra mim Dão aplausos Pra mim Porque eu tô desse jeito Só pra gravar um vídeo Pra vocês Que eu tô sem ideia Eu sou burra E ainda tem mais Que legal Que legal não Ai Gente Tem uma menina Chamada Emanuele Ela não pode Vencer Eu vou Vencer Na frente Dela Eu vou Vencer Porque meu nome Émanuele Gente Eu odeio Essas pessoas Que confundem Meu nome Chamando Que dizem Que eu tenho Dois L's E dizem Que no final Eu tenho Y O meu nome É literalmente Emanuele Normal Minha mãe Não quis Colocar moda Porque Porque eu não sei Mas ela não quis Colocar moda E ponto final Meu nome é desse jeito Nem Todo mundo Fica confundido Pelo amor de Deus Gente O pior de tudo É me apelidarem De Manuele A A Estela Pra que você Não sabe Ela é minha amiga É E a Ayla Ficam me apelidando De Manuele Ela E Quando elas Estão com raiva De mim Mas A vida é assim Né A vida é assim E Bora passar Que eu sei tudo Meu Deus Ai O povo se estressou Porque a gente Se juntou A pena Se juntou Da bebê Gente Essa Emanuele Não pode ganhar Essa Emanuele Não pode ganhar Gente Deixa eu ver Onde você está A Emanuele Gente Cadê a Emanuele Eu acho que ela já Eu já zerei Esse jogo Mas não Eu quero passar Essa tal De Manuele Porque Eu quero passar E ponto final Eu quero passar E conseguimos Então gente Esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Um beijo Da Manu E tchau 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 Tchau